Música Problemas relacionados a acidentes e doenças no trabalho são alguns dos principais fatores que impactam na produtividade da indústria. Por isso, as palavras-chave para melhorar o desempenho da sua empresa são prevenção dos seus trabalhadores. É a prevenção que contribui para a produtividade do trabalhador, para a competitividade da indústria e para o crescimento social e econômico do país. Aqui no Brasil, as normas regulamentadoras NRs relativas à segurança e medicina do trabalho estão previstas na Consolidação das Leis de Trabalho, CLT, e são de cumprimento obrigatório a todas as empresas com este regime de contratação. Por isso, é essencial que você saiba quais são as normas que se aplicam aos serviços realizados pela sua empresa. É importante também implementar ações, tanto contínuas como eventuais, para garantir o cumprimento dessas normas, incentivando sua equipe a adotar uma postura preventiva com relação a acidentes e doenças. Afinal de contas, ter uma equipe saudável, motivada e qualificada é fundamental no atendimento às normas de segurança e também na elevação do desempenho da sua empresa. Ao considerar as medidas de segurança e saúde no trabalho, o SST, como estratégia do seu negócio, a sua empresa atinge padrões de excelência, além de aumentar sua produtividade e competitividade no mercado. E é nisso que o SESI pode ajudar sua empresa. O SESI, referência em SST para a indústria, oferece soluções e consultorias que trabalham em conjunto com você para incentivar seus trabalhadores a seguirem as normas de segurança e a verificar o atendimento da legislação de forma eficiente. Além disso, o SESI, com programas de prevenção de riscos, pode apoiar a sua empresa na identificação, redução e controle das ameaças à segurança no ambiente de trabalho. Com a plataforma SESI Viva Mais, você também pode ter acesso a programas exclusivos. As ferramentas modeladas e interligadas permitem que você tenha uma gestão de SST integrada na sua empresa, sempre atendendo aos requisitos legais, o que vai te dar mais segurança na hora de transmitir os dados para o E-Social. Acesse o site www.sesivivamais.com.br para descobrir todas as soluções que o SESI tem para melhorar sua gestão de SST. Acesse o site www.sesivivamais.com.br